E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Pocket Edition. Deixa eu matar essa bicha aqui. Vem cá. Vem cá. Tá precisando de lã, me dê sua lã. Galera, eu estou aqui no meu mundinho de bolso. E eu tenho um amiguinho aqui que entrou. Ele viu o meu IP aberto lá e entrou. Olha aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. É o Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Deixa eu falar aqui com ele rapidinho. Pera aí. É... Dá oi pro vídeo. Seja bem-vindo aqui ao meu mundinho de bolso, Vitor. Bom, seguinte. Eu tô com a minha machadinha já indo pro saco. Eu já coletei algumas madeiras aqui. E eu tô querendo ver se eu faço uma casinha pra eu me abrigar, né? Eu tinha feito um buraco ali no chão. No chão não. Naquela parte de trás ali daquele morrinho. Pra eu me abrigar aí durante a noite. E agora eu quero fazer uma casa. Eu queria fazer uma casa lá em cima. Eu vou fazer aqui uma mesa de trabalho rapidinho. Porque eu quero ter aqui nas minhas construções. Deixa eu ver se eu vou fazer lá em cima. Ou se eu vou fazer aqui embaixo. Eu não sei ainda. Tá chovendo pra caramba. Tá meio que lagado. Tá lagado pra caramba. Meu Deus do céu. Gente, vocês me perdoem. Vocês sabem muito bem que eu não tenho um equipamento bom pra fazer esses vídeos, né? Então eu tô fazendo o meu possível, tá bom? Eu queria fazer alguma coisa aqui em cima. É. Eu vou fazer aqui em cima alguma coisa. Deixa eu pôr isso daqui. Aqui. Deixa eu pôr aqui num canto. Onde não atrapalhe. E eu quero fazer agora. Deixa eu ver. Isso daqui. Papá. Isso aqui. Porque eu quero tirar um pouco dessa terra. Deixa eu tirar daqui dessa bodega aqui. Vou tirar um pouco dessa terra aqui. Agora vai... Agora eu vou pastar. Agora eu vou pastar. Quando eu aperto assim pra tirar. O negócio não funfa. Vocês viram que esse... Esse... Esse caminho aqui, né? De terra diferente. Ele foi adicionado no 1.9 agora. É bem bonito, né? Legal pra fazer. Assim, na frente da sua casa e tal e tal. Vamos ver sim. Bom, galera. O que vocês acharam do primeiro vídeo dessa série? Quero saber de vocês. A opinião de vocês é muito importante pra mim, ok? Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do primeiro episódio. Quem não assistiu, eu vou colocar o link do primeiro episódio aí na descrição do vídeo. Tá? Ai, vai, meu... Quebra, mano. Ai, cachorrinho. Eu não matei nenhum esqueleto ainda. Ai, caceta. Foi esse meu... Meu coiso. Deixa eu fechar isso aqui. Não, cara. É aqui que eu quero fechar. Não aqui. E aí, cachorrinho. Beleza contigo, cara? Você tá querendo participar do vídeo? Quer aparecer do vídeo, é? Hum... Danado. Muito bem. Eu sempre esqueço. Deixa eu pegar aqui. E... Bora continuar. Limpar aqui. Eu não sei como é que vocês conseguem se virar... Nessa... No celular, cara. Treme tudo. Que louco. Esse aqui é legal. Tá tremendo. Bom, vamos lá. Vamos lá continuar. Aqui, terminamos aqui de limpar. Agora... Eu vou fazer... O que ele me deu? Deixa eu pegar esse aqui. Acho que ele me deu uma picareta de pedra, eu acho. Eu acho. Não sei. Eu vou ver se eu pego um pouco de pedra. Pra... Ih, acho que ele tá bem aqui, ó. Será que eu consigo matar ele? Ou eu vou morrer? Nossa, mano. Cara, eu sou muito noob, mano. Não dá, cara. Esse escrito daqui é muito... Ai, são muito OP. Morre, coisa. Morre, coisa. Morre. Aê, muito bem. Beleza, então. O que eu vou fazer aqui? Tentar pegar... Opa. Eu acho que deve ter pedra no meu inventário. Se eu não me engano... Não, não tem. Vamos ver se tem no meu baúzinho. Tem um pouquinho aqui. E vamos pegar... Um pouquinho mais. Então, beleza. Agora a gente vai pegar essas pedras aqui. Se eu conseguir, né? Claro. Se meu celular deixar... Um pouquinho de pedra. Ok, ok, ok. Tá tenso, cara. Tá muito tenso. Bom, já temos aqui um pouco de pedra. Deixa eu subir. Agora que são elas. Como construir no MCP? Eu vou apanhar pra caramba. Com certeza. Com certeza. Ops. O que eu fiz? Tô apanhando, gente. Estou apanhando. Estou apanhando pra caramba, mano. Mas vamos nessa, né? Olha só. É a falta de habilidade da pessoa. Me sinto uma velha que não sabe mexer com o jogo. Tá tenso isso. Olha isso. Falta de habilidade. É fogo, gente. Eu tô penando aqui pra subir aqui. Esse negocinho. Pra vocês deve ser mó facinho. Ó, eu quero pular e colocar um outro bagulhinho. Mas eu não consigo. Ai, meu Deus do céu. Cara, por quê? É, mas tá tenso. Vocês vão rir muito disso, cara. Vocês vão... Eu tenho certeza que vocês vão rir... Demais. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Eu tô quase desistindo já, mano. Tô quase desistindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô apanhando. Que vergonha. Ih, meu machado quebrou agora. Agora é que eu não vou conseguir mesmo fazer mais nada da minha vida sem meu machado. O machado poderoso de madeira. Ai, meu Deus. Me ajuda que agora eu tenho que ir. Pula. Não. Tá vendo o bagulho? Eu não vejo que ele cai direitinho no meio. Não vai no meio. O Victor deve estar dando risada de mim, cara. É tamanha falta de destreza nesse negócio. Os outros eu consegui. Ó. Tá vendo? Eu aperto da frente. Não vai... Não aperto o... O do meio. Não tá dando pra apertar. Ah. Até que enfim. Depois de um milhão de anos tentando. Até que enfim. Deu. Ó. Tem um bagulho lá em cima que eu gostaria muito mesmo de pegar. O Laudelino entrou. O Laudelino está entrando no jogo. É, gente. Tá tenso aqui. Eu tenho que terminar pelo menos alguma coisa. Bom. Eu vou dar uma adiantada aqui. Vou terminar alguma coisa. E volto depois pra mostrar pra vocês concluído. Porque senão tá tenso, cara. Não dá pra... Pra vocês ficarem esperando eu terminar. Porque eu vou ficar aqui um milhão de anos terminando. Tá bom? Ai, gente. Pô. Nossa. Demorou muito aqui, mano. Demorou muito. O problema é que demora pegar recurso, cara. Recurso demora demais. E eu não consegui terminar a minha casa. Mas eu fiz boa parte. Eu vou fazer isso offline. Pra depois mostrar pra vocês como ficou, tá? Olha só. Conseguimos erguer aqui as paredes. Deixa eu mostrar pela frente que é melhor. Eu coloquei vidro aqui e tal. Deixa eu mostrar aqui como tá. Ó. Eu tô tentando fazer um teto lá, né? Um teto bem legal aqui. Mas tá tenso, ó. É um telhadinho. Tá? Tô fazendo esse estilo aqui. E tá muito tenso, cara. Vocês não tem noção de como tava complicado. Mas... Aos poucos a gente vai começar seguindo. Essa terra aqui é porque eu tava usando pra subir. É... Bom... É... Eu queria já deixar aqui o meu agradecimento. Aí o pessoal que entrou aqui no servidor... Servidor não, né? Assessou aqui o meu... O meu mundo LAN aqui no meu celular. Tá? Eles me ajudaram bastante aqui pegando recurso necessário pra gente continuar fazendo aqui as coisas. Eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês, com o Far, o Victor, o Laudanino tava por aqui agora há pouco. E acabou de entrar o Niel. Tá? Só que eu tô finalizando o vídeo agora. Tá? Então eu deixo já um super beijo pra eles que fizeram aqui... Me ajudaram bastante aqui no vídeo, beleza? Então eu vou tentar terminar essa pinói aqui offline. E depois, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou, ok? Bom, quem curtiu, é... Já sabe, né? Aquele like maroto, faça comentários e compartilha o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? No próximo vídeo eu mostro pra vocês a casa prontinha. Provavelmente vai ficar bem bacana. Eu vou dar uma corrigida em algumas coisas, umas madeiras que ficaram fora do lugar aqui em cima. Mas vai ficar bacana, gente. Vai ficar muito massa, tenho certeza absoluta, ok? É isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Beijo far. Far Lens. Tá aqui, ó. Niel tá ali. E... Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti